E aí gangue, hoje é um dia muito especial no GTA Roleplay, porque hoje a gente invadiu o Banco Central e foi fogo e fuga. Manos, pela minha empolgação aí, eu acho que você já consegue imaginar o que que rolou. Manos, foi muito épico mesmo, o fogo e fuga. E eu já posso adiantar pra vocês, pessoal, já vou dar spoiler. Deu certo, gente. Este assalto ao Banco deu certo. E foi o primeiro assalto ao Banco Central depois que rolou aí esse reset na cidade. Então até posso dizer que foi o primeiro assalto ao Banco Central aí, fogo e fuga, que deu certo. Então gangue, deixem muitos joinhas. Eu conto com o like de vocês, porque assim o YouTube fica sabendo que vocês realmente gostam dos meus vídeos. E aí o YouTube vai mandar notificação dos próximos vídeos pra vocês. Então deixem muitos joinhas, pessoal. Ajuda muito o canal mesmo, ok? E tamo junto, vamos nessa. Vem com nós, porque vai começar mais um episódio. Partiu! Pega, pega, pega. Pega, pode. Nem eu nem falo carro, só vou me ver. Peguei. Que carro que é? Não, é boa, é boa. É uma... é uma Mercedes. Ah, Mercedes quatro portas? Aham, ela é boa. Dá pra borracha vir junto com a gente, borracha. Mano, eu posso encontrar vocês no meio do rolê e entrar na Mercedes? Pode. Então é isso. Aonde? Ah, ele não sumiu. Tô chegando, tô chegando. Manos, vamos nos encontrar na frente do Banco Central? Pode ser. A gente pega lá, Thiaguinho. Fechou. Já fica preparado. Eu tô a 800 metros do Banco Central. Será que vai vir polícia? A gente tá em quatro, acho que eles não vão ser malucos, não. Tô aqui de boa no Banco Central. Deixa eu trocar meu carrinho aqui pra depois pegar. Carrinho é gostoso de dirigir isso daqui. Chegamos no Banco Central aqui. Tô fazendo um Instagram aqui já, ó. Aqui, ó. Celularzão. Vem, vem. Vem lá. Vem pegar a chave aí, vai. Já vou pegar. Abre aí. Boa. Thiaguinho, ó. Tô na Mercedes, tô dentro da Mercedes. Tá dentro do carro? Nossa, tá bugado. Tô dentro, tô dentro. Nossa, como ele tá indo. Ah, agora entrou. Nossa, pra mim ele tava do lado de fora paradinho. Pra mim também. Não, não, tô aqui, tô aqui. Nossa, não viu o que o Borracha fez comigo, Nissin? Ele raspou o meu cabelo, velho. Mano, o que é isso? Mano, esses desafios que tu tá fazendo, Thiaguinho? Ai, mano. Eu acho que o spam não vai vir. O Borracha, velho, ferrou com a minha vida. Eu já tô aqui há duas semanas já, careca. Avisaram o 2PM. Ah, avisaram? Até agora eu não tô vendo nada de sinal deles. Ai, o Borracha, tô em choque, mano. Meu cabelo não nasce, o Borracha. É o quê, Thiaguinho? Vamos tentar matar os dois. Vamos tentar matar, Poit. Meu cabelo não tá nascendo, velho. Vocês tá com arma? Eu tô com os produtos lá, Thiaguinho. Pra poder arrumar seu cabelo. Tu tá, mano? Comprou os Minoxidil, tudo, hein? Minoxidil é bom? Não, é cuspe de bode lá, Poit. Ah, cuspe de bode. Aquele é bode. É que tem vários estágios, né? É, só que você vai ter que passar por uma transição capilar, tá ligado, Thiaguinho? Não vai ser de uma vez que ele vai arrumar seu cabelo. Ah, ele começa a crescer assim aos poucos. Isso. Saquei. Na real, ele dilata de uma vez que vai ficar parecendo o Adam Astor Pitago. Nossa. Ai, meu borracho, tu estragou com a minha vida, mano. Eu tô sofrendo tanto bullying nessa cidade aqui, velho. Tu não tá ligado. É aquele cara que tem metade do cabelo livre e metade enrolado. Hoje, a polícia ali na frente. Tá na frente? A malignidade do Minoxidil. Sim, eu vi a sirene. Beleza. Aí, Thiaguinho, já fez uma tarta hoje? Mano, eu pesquei algumas e vendi, eu acho que umas 70. Aí, o SPM tá aqui, o SPM tá aqui. Pô, Poit, Poit. Vamos meter bala neles, Poit. Tá, mas eu não tenho que meter bala neles. Vocês tem que meter bala neles. Passaram milhão aqui do meu lado. É, eu sei. O que eu quero dizer é tipo... Ah, vamos embora, vai, vai. O importante é vender o carro. É que tem dois segundos aqui só. Já desligou. Já era, ele não vai vir atrás mais não. É, mas eu tava pensando em pegar as armas deles também, entendeu? Você perdeu o SPM de vista ou borracha? Se achar eles no meio do bagulho, vocês me falam. Eu vou parar aqui pra olhar as garagens. Deixa o Thiaguinho na... Na praça aí. O quê? Eita, o SPM aqui, o SPM aqui. Nossa, meu amigo. Vai dar muita merda pra mim. Onde que tu tá, borracha? Tô ouvindo, tô ouvindo polícia. Tô atrás de borracha. Tô atrás de borracha. Tô atrás de borracha. Volta, 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 volta. Me ajuda. Tô atrás de borracha. Eu tô aqui na praça. Dá uma volta na quadra, dá uma volta na quadra, borracha. E são ali na frente, ó. E são ali na frente na praça ali, ó. Eles já tiraram no teu carro? Ainda não, ó. Tô aqui do outro lado da praça. Vou pegar na praça de novo, à esquerda. Olha, olha, olha a polícia ali, ó. Praça, 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 praça. Ó, a polícia atrás da gente. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui, atrás, atrás. Calma, vou dar volta. Ali, ali, a polícia, polícia, polícia. Polícia. Matei um, bateu outro. Matei outro, bateu outro. Matei outro. Vamos pegar tudo. Pegar a armada de um, pegar a armada de outro. Vou pegar, vou pegar, vou pegar. Vou pegar, vou pegar. Pega a armada de um, pega a armada de outro. Vou pegar desse aqui, vou pegar desse aqui. Bota a máscara e vambora. Comunicação cortada, meu parceiro. Comunicação cortada. Comunicação cortada. Tá bom, saca, hein. Pra sua vez, prepara que o tio vai comer. Eita, morto falando, que louco. Caraca, submetralhadora, arma de choque, pegar bandagem. Não tô morto, tô morto. Ai, entendi. Ai, tu esmaiado também não falava na minha época, não. Esse donut aqui tá tão bom, mano. Deixa eu finalizar eles, deixa eu finalizar eles, porque nós tivéssemos sem máscara. Tá falando duplicado, hein, porraço. Tá falando duplicado. Deixa eu finalizar eles, hein. Ah, então finaliza lá, vai lá. Finaliza, finaliza. Deixa eu dar um soco nele que eu tava sem máscara também. Ai, meu queridão, não é querendo para não, me perdoa aí mais. Vou te finalizar aí, demorou. Fatality. Que mal esse borraço, hein. É muito maligno. Tá finalizado vocês também, tá bom? Eu tô de máscara. Também tô, botei depois. Eu tava sem máscara, velho. Deu um fatality nele ali. Quietinho, vambora. Brabo, brabo. É... Eu e o Tiaguinho, né, vai lá guardar as armas na sede. Enquanto você vai vender o carro. O que que eles tinham, essa pistola? Não, eles tinham a submetralhadora. Eita, eu apertei pra cima do... Eu tinha um sub. Eu peguei. Boa, vamos lá guardar lá, Tiaguinho. Vamos lá, vamos lá. Guardar o quê? As armas na sede. As armas. Olha aqui o unicinho. Olha nas minhas costas. Segurança, Sininho. Chama, chama. Tiaguinho, Edu. Ó. Vai ficar com a sua por segurança, hein? Vou ficar com a minha por segurança. Coloca as mãos pra cima. Coloca as mãos pra cima, borracha. Coloca as mãos pra cima. Fica aí, fica aí. Brica com isso não, velho. Sai disparar da merda, irmão. É sério, Tiaguinho. Deus me livre. Não, mano. Vamos fazer um desafio, meu irmão. Faz uns desafios. Não, cara, não, cara. Vai acabar machucando a minha perninha, rapaz. Não, eu tirei as balas, mano. Eu tirei as balas. Vamos fazer uns desafios, meu irmão. Não, cara. Não, cara. Não brinca com esse bagunho, não. Pelo amor de Deus. Não vou dar um... Nossa, eu vou morrer, cara. Do coração, rapaz. Então pede pra sair. Pede pra sair. Vamos ver quem consegue... Então vamos ver quem dura mais, então. Vamos ver, então, quem dura mais. Vamos ver, então. Você atira e eu dou uma cacetada. Não, 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 não. É surreiro, né? Vai dar ruim. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, ô borracha. Pô, essa saitaruga aqui, será que é do negrito? Tem trezentas e pouca. Aqui deve ser dele. Deve ser. Mano, a arma de choque é ilegal? É, pô, mas mesmo assim eu vou andar com ela. Não tô nem aí, hein. Não dá nada. Os meninos não vão usar mesmo. Vou andar com ela só pra... Se alguém vem forgado, só pra tomar uma. Eu também vou andar com uma arma de choque, tio. Aí, mano, eu quero fazer o teste pra ver se essa arma funciona. Eu vou fazer o teste em você. Não, deixa eu fazer em você pra você ver. Tchau, borracha. Ai, caraca. Meu Deus, mano. Ai, 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 ai. Falei pra você que funciona? Eu atropelei o maluco aqui, o borracha. Sujou meu carro de sangue, certeza. Nossa. Vê quantos PM tem aí, ô Thiaguinho. Tem dois. Dois? Mas em serviço ou na cidade? Em serviço. Na cidade tem cinco. Ó, o Nissim pediu pra entrar no radinho. Vamos lá. Aí, rapaziada. É o seguinte. Eu vou lá negociar uma Porsche lá no pier. Me encontra ali em casa. Vocês podem ir agora ali pra casa? Podemos. Armado ou sem arma? Pode ser sem arma mesmo. Deu 21 mil esse carro aí, hein? 21 mil esse carro. Só uma pistola de choque é mais caro que ele. É, mas valeu a pena por causa dessa MG. Ah, mas valeu a pena. A gente podia ter visto todas as garagens, mas a gente meteu logo. Falou, a primeira e a gente vai. Oba, oba. Salve, salve, Giovanni dos Rebelde. Muito boa noite pra nós aí, da hora. E aí, Goku? Tranquilo? Oi, eu sou o Goku. Rapaz, o maluco é o Goku mesmo, tio. Os três aí é o Nissin. Como é que é a situação? Eu também me chama, pô. Aqui. Eu sou o Nissin. Tu é o Nissin? Eu sou o Nissin. Tu é o Nissin também? Mentira, mentira. Eu que sou o Nissin, pô. Não, eu que sou o Nissin. Alô! Eu que sou o Nissin. Eu que sou o Nissin. Não, é eu que sou o Nissin. Eu sou o Goku. Esse maluque é, louco. Eu tava falando com o Nissin na Deep Web aí. Você sabe qual que é, pô? Com quem eu vou olhar pra falar, né? Perguntar o negócio. É que esse brother aqui, pô. Eu, eu sou o Nissin. Aí você vai falar na conta aí. Ele é o Nissin. Não, esse é... Não, pera. Ele é o Nissin. Eu vou atender o telefonema aí. Ele... Um minutinho, um minutinho. Então, Goku, é o seguinte. Desculpa aí o atraso. Não, não. Tu quer comprar a Porsche, é isso? Ou tu queria só falar com o Nissin? Não, eu queria falar com o Nissin. Ah, então fala comigo, mano. O que que foi? Não, eu sei que tu trabalha lá pro PH, não trabalha? Trabalho, trabalho. Fala normal, de cara a cara, pô. Ah, tranquilo, pô. Tranquilo. Sei que é o Nissin, então, no caso, né? Isso, sou eu. Eu não quero ver esse rosto aí. Não sei se... Acho que um sim integrante seu, Benessantus, conheci também como ele. Que isso, que isso, que isso, que isso. Buraco já fez, é louco. Que que é isso? Eu acho que é a síndrome dele, do torresmo que atacou. Nossa, esse parque é isso aí mesmo. Meu Deus. Meu Deus. Continuidade. Eu vou lá. Mano, acho que isso é um remédio, velho. E aí, continua. O que é isso? Aí, rapaziada. Aí, aí. Eita. Aí, vovô. Aí, vovô. Aí, vovô. Eu vou... Aí, a gente vai ter que ir. Que louco, mano. Depois a gente fala contigo. A gente tem um negócio bem urgente aqui. Depois eu vou fazer contigo. Pega o meu número aí. Tranquilo. Tranquilo. Rapaz do céu, aí. Aí, rapaziada, bora a radinha. Cola a radinha aí. Cola a radinha aí. Tá, vamos colar. Banco Central, vem, vem. Alô, nossa. Vamos ao Banco Central? Meu Deus do céu. Sério isso? Sim, 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 mano. Parece que os policiais vão bater ponto. A gente tem que se armar rápido. Vamos dano pra sede. Vamos roubar o Banco Central? É isso. Vamos. Nossa, o Unicentro pilou uma pessoa. Eu acho que o máximo é seis módulos, né? É, o máximo é seis. É. Quer que eu coloque aqui comigo também? Deixa eu ver um negócio aqui. Ô, ô, Thiago, você pode me passar uma informação? Fala aí. Seu aniversário é amanhã, amanhã, depois de amanhã? Ou hoje, meia-noite, já é seu aniversário? É, hoje, meia-noite, já é meu aniversário, velho. Daqui, daqui uma hora. Fala, pegar. Rápido, só um minuto, só um minuto, só um minuto. Fala, HP. Chama o teu amigo aí, chama o teu amigo aí. Eu vou chamar minha moto aqui, ô... Rápido, só um minuto, o PM tá falando. Se pau ou borracha? Meia-noite a gente vai estar dentro do centralzão, mano. É, isso mesmo. É verdade, hein. Coletando dinheiro. Não, mas acho que a gente não vai ficar uma hora. Não, não, não vai. É, não fica, não. Eu acho que não vai. Você já vai estar com o dinheiro pra nós comemorar. É, meia-noite a gente já vai estar com a janela já pra gastar. Ou você vai passar seu aniversário na cela. Cadê vocês? É, quem nem não pode ir pra lá já, né? Ou pode? Já tô posicionado. Quem tá na frente do banco com a moto? É nóis, é nóis. Ah, tá. PH, já tô posicionado, tá? Tô levando 10 módulos no PH. Só um poderoso, ele chega e enxergar. Já era. Sabe, PH, boa noite, meu querido. Chegamos. Boa noite, borracha. Cadê o... Deixa aqui na frente o... Isso aí. É, acho que pode ser isso. Tá olhando aqui a porta, aqui de trás, viu? Cadê o Tiaguinho com os módulos? Chegou, chegou. Chegamos. Eu tô com o módulo também. Cadê, me passa aqui então. Quem que vai ficar comigo fora? É o pistoleiro. Cadê tu, pega? Cadê tu? O pistoleiro, o pistoleiro. Tu pode cuidar, tu pode ficar, tipo, rondando aqui embaixo, perto da... Daquele hot dog ali, tá ligado? Pegando os policiais que tão tentando me pegar pelas costas e eu vou tentando ficar... Quer passar pra mim o resto, pô, dos módulos, se der a rua? Eu acho, eu tô cuidando... Tem do outro lado da rua aqui, mano, perto do... Onde... Sabe, eu tô no prédio grandão, sabe? O prédio grandão, que tem um L ponto. Tu vai ficar aqui atrás, ou borracha? Fica olhando aqui atrás, borracha? Eu vou ficar aqui do lado do banco, nisso. Não, não, não. Ah, tá, mano, tá. Aí o borracha. Mas é que eu vou tomar de costas. Alguém tem que ficar olhando essa porta aqui de trás, ó, que eu vou descer o QPH. Eu tô aqui na frente aqui. Quem que tá na porta de trás pra cuidar? Fica um em cada porta aí, mano. Aí o pod, fica na frente. Eu tô lá na frente. São seis, seis sem greve, né? É o borracha. Fica aqui atrás, o borracha, aqui, ó. Você desceu com o Thiaguinho. Aí o borracha. Fica aqui, ó, borracha, na porta de trás. Se vê helicóptero, por favor, me fala, mano. Será que vai vir helicóptero? Tô escutando, só que é NPC, eu acho. É NPC. Que eu vou ajudar o PH aqui embaixo. Tem mais alguém na frente? Só eu? Só eu na frente, cuidando, né? Uhum, na frente sim. E o borracha tá atrás, né, borracha? Tô. Tô aqui. Se vê helicóptero, eu vou tomar uma só na jaca. Tuf. Nem vou ver. Seria bom se tu ficasse aqui nas costas, tá ligado? Aonde sobe pro meu prédio. E aí o resto eu cuido aqui na frente, tá ligado? Eu tô aqui onde tem dois carros de táxi estacionados. Aqui do lado do banco. Aí, tem PM aí fora? Até agora eu não vi. Se tiver PM na frente do banco, tu consegue me falar? Na frente, não. Tu tá cuidando de onde, então? Na esquerda aqui. Pra esquerda do banco. Próximo a... Onde faz tatuagem. PH aqui tá tentando hackear, velho. Tô aqui fora aqui do banco, não tem ninguém. Voltei pra dentro do banco. Malu, quebra bem. 3 PM só, mano. 3 PM. 3 PM. Ah, mano. Mas é 3 contra 2. É 3 contra 2. É 3 contra 2. Não, não. Calma. Calma que o PH, mano, não tá conseguindo hackear o banco, velho. Tá tentando aqui. Pronto, tá aberto, hein. Aê, vamos pegar o dinheiro. Já tava falando mal aqui, já. 3 PM, cara. De novo? Não, eu só falei. O PH não tá conseguindo. Tô em choque. Não, mano. Tava dando uns lag, mano. Sei lá o que aconteceu. É só o Thiaguinho falar. Ai, cãe. É só o falar, mano. Fala na primeira logo. Ih, caramba. Botamos duas bombas. Vai explodir tudo agora. Vai explodir tudo. Sai fora, o PH. Vai explodir na nossa cara esse bagulho. Aí, boa. Tem quanto tempo aí, PH? Tem quanto tempo. Tem 4 minutos. Tá vendo helicóptero, eu acho. A americana? Mano, 3 PM. Se a gente não ganhar esse banco, mano, na moral, eu desisto. É que é 3 contra 2, né, mano? É 3 contra 6, mano. É, mas é que vocês... Tipo, se eles matarem nós dois, eles vão só esperar na porta ir, cara. Mas aí vocês conseguem tentar fugir junto, né? E matar os... É, mas aí eu não... A gente vai ganhar. Com certeza, cara. Com certeza. Com certeza. Lá, lá, lá. Deu certo. Eu tava na família de fazer esse banco desde aquele dia, mano. Deu certo, eu pegar a grana aqui ou pega? Não, mas... Aquele dia, mano, deu muito ruim, porque eu não tava posicionado. Não, deu bom, mas... Vocês começaram o banco, eu perdi todo o colete, metade da vida. Pô, te deu a coronhada no cara. Não, é verdade. Caraca, mano, o juiz hoje tá bravo, o juiz. O juiz hoje tá como? Martelando na cabeça de todo mundo. Não, é, cada segundo o cartão vermelho, mano. Tá aparecendo só pra ele ali, eu já vou nascer e ver esses dois aí. Eu já fico banido há cinco vezes já, mano. Tá com medo, hein? Eu vou te trafiquei. Me chame a maleta de mano aí. Mano, tá dando câimbra toda hora em mim, velho. Eu tenho que ir pra academia hoje. Aí pode. Comer banana. Eu saio daqui e já vou e como? Na Gucci e vou brilhando meus dentes, congelando todas as minhas correntes, diamante, mano. Você vai ver. Aí, borracha, tu vai montar meu outfit. Depois a gente, meu, pegar a grana. E ainda eu vou passar cuspe de bode na sua cabeça pra crescer esse cabelo. Fala aí, sabe como ficou? É isso. Tiogui. Ó, tem um helicóptero voando, mas acho que é americano. Nossa, graças a Deus que tá voando o helicóptero. De novo, tô com seis módulos, mano. Onde já tá no chão. Tô brincando. Ah, borracha, eu tô ficando. Eu tô com mais quatro aqui. Então, tô com seis ainda. Vamos guardar lá na sede, vamos guardar na sede. Falta quanto tempo? Dois minutos? Falta dois minutos. Três, né? Dois e cinquenta. Tem a porta de trás aí, borracha? Tô. Boa. Mano, não vi pra eu enxergar. Também não vou. O que que tá no cinema? No cineminha, é tu? Não. Nos dois filhos da rua? É. É tu? Eu tô atrás do coqueiro, atrás do coqueiro. Cara, aqui é do Papai Noel, de Papai Noel. Os caras podem fazer isso, né? Quebrar o veículo lá em cima. Pode, mano. Pode. Pode ir tranquilo. Não, mas e se é de alguém que tá aqui dentro do banco utilizando? A gente vai utilizar ele mesmo, pô. A gente vai utilizar ele. Mano, a minha arma acho que não chega até lá, mano. Eu dei tiro no cara parado e não... Tomei, tomei, tomei. Caiu não, né? Pelo amor de Deus. Não, vou morrer. Nossa, quase que eu morri, rapaziada. Ele tá em cima do banco, em cima do banco, em cima mesmo, tá ligado? Ele quase me pegou, mano. Por que tirou na porta da frente aí ou pode? Eu aportei. Eu aportei. Em cima, em cima, em cima mesmo, tá ligado? Um milhão e cinquenta. Ó, eu posso tentar descer aqui, mas ó, qual o medo de descer? Eu acho que tem outro policial me marcando a minha descida aqui, tá ligado? Tem um policial do outro lado da rua, num bequinho. Num bequinho, não. Tipo, numa lojinha assim, tá ligado? Numa, numa... Decorado dentro de um coverzinho da lojinha. Tem um em cima do banco que não tem visão de vocês. E o outro eu não faço ideia onde tá. Esse outro que pode me ferrar se eu tentar descer aqui pra matar o cara que tá na lojinha. Porque se aí eu pôde... É, porque não tem como... Claro, pra gente fugir, eu tenho na frente do banco que eu deixei. E umas motos, só que eu acho que a polícia já quebrou tudo. Ah, já quebraram tudo. Eu posso tentar, mano. Descer a escada. Ah, morreu, morreu. Morreu, ferrou. Fui tentar olhar pra ver se eu achava o cara dentro da frente do banco aí. Matou. Eu acho que deu uma ferrada. Morreu? Também ia pegar? Não, eu não. Eu tô dentro do banco. Eu vou tentar. Eu vou tentar correr pra outro cover, mano. Eu acho que eu vou morrer. Mas vamos lá. Não consigo ver nem ferrando aqui, velho. Não dá nada. Vamos ver, vamos ver. A única visão que eu tenho é da loja ali de roupa. Rapaziada, vocês querem tentar meter o pé? Matar o cara que tá na frente do banco? Mas eu acho que ele tá escondido, mano. Ele deve tá em cima de alguma coisa, não? Você tem visão dele aí, ô Sininho? Não, eu só tenho, mano. Eu tô completamente cercado pelo cara que tá em cima do banco. Mano, eu acho que tem dois PM que... Que tão mirando na porta do banco. Se for isso, eu posso tentar sair por trás e matar os dois. Calma, vamos pegar a cover aqui do lado, o Pod. Cuidado. Eu que tô atirando no cara, mano. Tá. E ele atirando em mim. Mano, eu não consigo ver ninguém aqui, tio. O ideal seria nós já ir pela porta de trás, então, né? Tem uma moto destruída. Acho que não. Tem um cara de carabina aqui atrás, mano. Ele fuzilou esse carro aqui, mano? Ele tá enchendo a porta de bala. Eu acho que ele tá tentando te acertar. Cuidado. Vai tomar. Tentou mesmo, tentou mesmo. Ele tá do lado... Tá tocando granada de fumaça em mim, mano. Ele tá do lado esquerdo. Tá, tá tocando granada. Do lado esquerdo o Pod. Aí, eu vou tentar descer, mano. Se eu morrer, morri, tá? Aí você tenta a fuga. Ó, se eu morrer, só tem um cara na frente do banco. Eu vou falar, morri. Aí vocês vão. Aí a gente vai pro lado do Beco, né, o Pod? Isso. Ó, não morri. Acho que eu tô descendo. Não morri ainda. Aí, o Borracha, fica atrás do banco ali com o PH. E PH, eu acho melhor tu vir aqui pra gente dar fuga depois, mano. Aqui pelo Beco. Eu acho melhor você ficar com os caras lá, hein, o PH mesmo. O PH. Pra gente ser pelo Beco aqui, mano. Pode fazer uma sugestão. Em direção ao Beco. O cara que tá na porta de trás, sair pra esquerda, entendeu? A gente vai queimar umas peças. Isso. Sair pra esquerda dando tiro. O Lissi fica dando couve pra gente sair no banco. E o Pod me dar coronhada no final. É isso. Então, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, posicionado. Quem que vai sair pela esquerda? Quem que vai sacrificar pelo bonde? O Borracha tá lá, não tá Borracha? Eu tô aqui. Borracha, então vai. Ó, no 3 o Borracha corre pra esquerda e os 3 correm pra direita. Vai ter que correr junto, vai ter que correr junto. Vai, vai, vai. Foco, foco, rapaz. Não, tem que ser rápido antes de o cara descer do banco. Vai, o Tiaguinho sai primeiro. O lado direito. Tirar a arma na mão. O lado direito. E o 3, não, pega a arma na mão. Pega a arma na mão pra dar tiro. Prá, agora na mão. Não, vamos correr. Vamos correr. Vai, 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 vai. 3, 2, 1, vai. Vai, 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 Borracha, vai, Borracha. Sai atirando. Tá safe, pode vir pelo Beco. Pode vir pelo beco, correndo. Tomei, tomei tiro, tô mirando em mim, tô mirando em mim, vai, vai. Vem pelo beco, vem pelo beco. Tomei, tomei, tomei. Tô bom? Morreu, beleza, beleza. Morraja! Morri, morri. Não! Bora pelo beco, bora pelo beco, saímos, saímos. Tão atirando em mim, tão atirando em mim, tão focando em mim. Vai na frente, Chagin, vai na frente. Beleza, pode vir um pouco mais atrás, mano. O Bermet tá em cima do prédio da frente, não morri. Vamos por aqui ou não? Vambora, 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 vambora. Vambora, 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 sobe reto, morro. Sobe um bom reto aqui. Ai, meu Deus, tô tirando. Ai, que o senhor, nas minhas costas. Só eu, só eu tô tirando. Só eu tô tirando. Caraca, não faz medo da mesa não, poderoso, caralho. Vai pra rua, vai pra rua. É cãibra, relaxa. Vai pra rua, vai pra rua. Vamos chamar um carro, velho. Outro de táxi ali, é uma frota dos... Tá, vocês todos já fugiram, fugiram? Fugiram, fugiram, fugimos já. Sobe um bom, sobe um bom, sobe um bom, sobe um bom. Vocês conseguem escalar, morro? Verão, eu não consigo. Eu consigo, consigo. Oh, meu Deus. Vamos dar câmera logo logo. Eu fiz escalada, né, mano? Rapaziada, é só vocês fugirem com o dinheiro. Ai, ai, eu não consigo subir não, velho. Pode ir com o dinheiro. Mano, eu tô dentro da garagem aqui, já vi. Tô dentro da garagem aqui, mano. Tá, eu tô em frente ao cinema e a tatuagem. Eu tô dentro da garagem. A Estrateri... Pra... Estrateri, a foi importante. É, cadê tu, PH? Eu tô dentro da garagem aqui, mano. Do lado desse morro que eu subi aí. Eu também. Mano, mano, a Estrateria foi forte agora, hein, mano? Foi forte. Nossa, que Estrateria. Top demais, moleque. Que Estrateria. Primeiro Centralzão que eu faço fuga e fuga. É isso. Deu bom. Aí em cima, mandou bem demais, hein, mano? Mano, eu fiquei dentro do super ouro, cara. É, mano, mas eu não matei ninguém. Eu só fiquei, tipo... Não, mas é isso. Estrateria. 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 Estrateria, está ligado? Não, mas era isso mesmo. Era isso mesmo. Era uma viada. Caraca, o Tiago aqui, mano. Eu também estou aqui. É, se tu me viu ou não. Eu saí do banco agora. Eu saí da garagem. Pede seu carro, pede seu carro. Alguém tem quatro portas ou não? Eu não tenho nada, velho. Ai, que merda que eu fiz aí. Nossa, tu falou QSL no Twitter, velho. Não acredito. Ah, safadinho. Eu sou bobo. Que merda, velho. Eu sou muito bobo. E o que deu com borracha, afinal de contas? Que foi para a esquerda. O único que foi para a esquerda. Não, mas a estratégia era essa, pô. Mano, é que ele chamou a atenção do cara que estava na frente. Eu chamei a atenção do cara que estava em cima do prédio. E o cara de cima do banco não tinha visão para ninguém. Não tinha visão nenhuma. A pior posição que ele pegou foi essa, mano. Então, tipo, tinha três. A gente sabia antes que estava os três. Então, deu bom, deu bom. Depois a gente vai dar uma recompensa para a borracha, mano. Claro, pô. A borracha vai ganhar a maior parte, então. Tem que ganhar mais. Tem que ganhar mais. Isso daí é por ele ter raspado o meu cabelo, mano. Deixa eu ver se tem porta-mala esse carro aqui. Tem, tem, tem. Ah, moto. Ai! Meu Deus do céu. Entra aí o PH. Bora, 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 bora. Deixa eu entrar. Entra, entra, entra. Não dá. Vai apertando, vai apertando que vai. Tô apertando infinito. Ah, vai embora. Mete o pé que eu dou fuga. Vamos embora, vamos embora. Vamos embora. Não tenta roubar carro agora, não. Vai devagar, tá? Vou na manha, vou na manha. Vamos pra sede ou pra H? Isso, isso. Marca a sede, então não é isso. Eu guardei as armas lá em casa por enquanto, mano. Mas depois eu boto na sede. Nossa, pegando fogo. Pegou fogo, agora explodiu. Meu Deus do céu, Bergui. Sai do carro, sai do carro. Pô, deu bom, hein, mano. Que susto, velho. Aí se tu faz isso na hora da garagem lá, mano. Vocês vão querer levar a parte suja logo? Ah, quanto deu? Acho que... Um milhão e duzentos, mano. Um milhão e duzentos quebrados. Pra todo mundo junto ou tu já tirou outra parte? Deixa eu ver aqui. Vai dar uns duzentos mil pra cada um, se eu me engano. Você foi na sede? Pô, só deu um milhão e duzentos ao total. Um milhão e duzentos ao total. Caramba, tá dando muito pouco esse banco, hein. Esse parque é melhor a soltar paleta, hein. Não, na verdade deu... Foi, deixa eu ver aqui. Ah, eu tenho que tirar o dinheiro sujo aqui no começo também. Eu acho que era trinta mil meu dinheiro sujo na OPH que tinha aí. É, trinta e quatro mil, se eu me engano. Vai dar duzentos e cinquenta mil pra cada um. Tá, tu consegue lavar a quanta pra nós? Fazia quinze, mano. Se quiser que eu já lavo agora, dá um milhão. Duzentos e cinquenta mil. Oitocentos e cinquenta mil. Eu tava te devendo... Não, é dizer, é duzentos e cinquenta mil pra cada um? Como é que é? Quanto deu pra cada um? Dá oitocentos e cinquenta mil, esse um milhão seu. Não, 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 não. Mas, minha parte, tipo, cada um. Eu quero comprar arma, vamos supor. Ah, sim. No caso, dá duzentos e cinquenta mil, sujo. Tá, eu tava te devendo sessenta mil, eu acho, da outra arma. Sessenta mil. Então, ó, sessenta mil, duzentos e cinquenta mil, dá pra comprar mais uma carabina especial, não dá? Tinha que fazer cento e oitenta, mas... Tá. Aí tu me dá um coletinho de brinde? Duzentos e cinquenta. É isso. Toma o que pega aqui lá. Aí o que eu gastei aí, mano... Na verdade, eu nem gastei, né? A carabina que eu já guardei. Protetor solar. Carabina especial. Já quer que eu lave a grana de vocês, Tiaguinho? Porra, sim. Vamos passar por aqui agora, pela praça? Que isso, mano. Já chegou, como, pai? E aí, tranquilo? Vamos fazer paleta agora, mano? Pô, aí eu tava fio, meu pai. E aí, quantos? Não, eu já tô nativa, mano. Eu voltei hoje pra cidade. Fala, bom pai. Tava só curtindo, né? Falando devagarinho, mano. Ô, cês tem que só me dar a minha parte, né, mano? Tá ligado? Do meu hacker lá que eu tô... Pô, mas tu não pegou o dinheiro pra... Não me peguei, não, mano. Ó, vou mandar real pra vocês. Eu quero cinco mil de cada um. Mandar real pra vocês. Mentira. Deu um milhão e seiscentos, tá ligado? Deu um milhão e seiscentos, eu tirei duzentos mil pra dar pra PM e duzentos e cinquenta mil pra cada. Deu mais nada demais, não. Duzentos mil pra PM? Duzentos pra PM? Como assim? Pô, cê acha que uma ação de Banco Central só vai três PM mesmo e ninguém molha a mão de ninguém? Ô, louco. Ô, meu chefe. Admiro vocês, né? Não, acha que só vai três PM no Banco Central mesmo. Com cinco de PM batido. Ponto batido. Tu me algemou aqui, borracha? Obrigado. Tu pagou a mão? Tu pagou os PM, o PH? Molhou a mão deles? Não, relaxa, mano. Eles tão chegando aqui. Eu falo com vocês. Olha o início, o PH. O PH é amigo dos PM, mano. E, manos, tá chegando ao fim mais um episódio. E que episódio, meus amigos? Que episódio que foi esse? A gente conseguiu invadir o Banco Central Fogo e Fuga. Tamo ficando profissa. Fiquem ligados no meu canal. Já se inscrevam. Já cliquem no botãozinho vermelho aqui embaixo. E é isso, gang. Um abração do Mano Lipão. Até a próxima e fui. Tchau, tchau.